A primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 34 processos na sessão desta terça-feira, 26 de março. Sob a presidência do conselheiro Daniel Goulart, os conselheiros Francisco José Ramos, Sérgio Cardoso, juntamente com os conselheiros substitutos Pedro Bastos e Maurício Azevedo, analisaram os processos da pauta número 30. O procurador José Américo da Costa Júnior representou o Ministério Público de Contas. Os processos foram anunciados pela secretária de plenária em substituição, Lorena Simão, enquanto que a intérprete, Vanusa de Oliveira, fez a tradução para linguagem de sinais. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube, TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.